Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, faz um importante alerta para nós, com relação ao nosso inimigo. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Veja que interessante. Nós temos um grande inimigo, um inimigo espiritual. Aliás, esse é o nosso principal inimigo. É Satanás, que com suas hordas, resiste, combate, guerreia contra o povo de Deus. Pedro vai dizer que ele está ao nosso derredor, ou seja, não está colado em nós, mas está em uma distância razoável para um ataque. Bramando como o leão, buscando quem possa tragar. Assim como o leão fica a distância razoável de uma presa, e sorrateiramente espreitando, esperando o vacilo da presa, para que ele dê o bote. Assim também Satanás. Ele faz de nós suas presas, e fica o tempo todo tentando dar o bote. Entretanto, ele não pode dar o bote a hora que ele quer. Ele não pode atacar e ter sucesso a hora que ele quer. Porque não somos mais dele, não somos mais seus súditos. Nós fomos tirados do reino das trevas, para o reino do Filho, do seu amor. Concorda comigo? Então, nós somos filhos de Deus. Nós somos nascidos de novo. E temos o anjo do Senhor acampado ao nosso redor, como está no Salmo 34. Mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, coberto debaixo das suas penas. E ali estamos seguros. Então, ele não pode fazer o que bem entender de nós, conosco. Correto? Entretanto, há uma possibilidade dele nos tocar, nos oprimir. Ou do seu ataque exercer influência, eficácia contra nós. Assim como o leão fica espreita. Quando é que o leão dá o bote? Quando ele vê que a presa dá um vacilo. Quando ela se aparta da manada, fica sozinha. Quando ela está ferida, mancando. E o seu movimento está... O seu movimento, o seu reflexo está comprometido, está lento. Quando ela se distrai, vai ali beber água e não toma cuidado. Então, é nessa hora que o leão ataca. Assim também Satanás. Paulo diz que estamos guardados. Mas, no entanto, diz... Não deslugara o diabo. Porque se vocês derem lugar, então ele pode atacar e o ataque pode ter eficácia, prevalecer. O que é dar lugar ao diabo? Voltando para a ilustração do mundo animal, assim como a presa. Se ela se distrair, ou se ela se dispersar do rebanho, baixar a guarda pode ser pega. Nós damos lugar quando também baixamos a guarda com relação à tentação. Dar lugar ao diabo é dar a ele a matéria-prima para nos tocar. É abrir a porta para ele nos tocar. É dar brecha para ele nos tocar. E qual é essa brecha? Qual é essa porta aberta? O pecado. É cedendo a tentação do pecado, atendendo o desejo do pecado, fazendo a vontade do pecado. É que nós damos lugar ao diabo. Quando fazemos isso, a porta está aberta. Eu não estou falando de um acidente. Porque nós cometemos pecado da hora que acorda até a hora que dorme. Pecados voluntários e involuntários na fraqueza da nossa carne. Caímos. Mas esse não dar lugar ao diabo seria nós sermos coniventes com algum pecado. Insistimos na prática contínua desse pecado. Sem que nós, sem que haja sensibilidade. Sem que percebamos ou sem que haja arrependimento. Insistir em determinado pecado por algum tempo. Isso então é dar lugar a ele. E dar a ele permissão para nos tocar. Com a porta aberta dessa maneira, ele vai entrar, vai deitar e vai rolar. E é assim que ele faz. Portanto, eu quero advertir você. Ele está aí todo o tempo. Está cirandando a sua casa. Está fazendo uma ronda em seu casamento. Em seu lar. Em seu emprego. Em seus pensamentos. Em seu coração. Está ali ao derredor. O tempo todo esperando você resvalar teu pé. É escorregar. Para então ele atacar. E caso você já esteja escorregando. Caso você já esteja dando lugar. Já é um sinal que ele está atuando. E qual é o sinal? Opressão. Pensamentos impuros e morais contínuos. Pensamentos de ira ou perversos. Pensamentos perversos continuamente. Sentimentos de ódio, de vingança. Continuamente. Desânimo, desespero, incredulidade. É um cativeiro que ele nos coloca. E qual maneira de não dar mais lugar a ele? É você eliminar esse pecado. Fechar a porta de entrada que você deu a ele. É você encontrar esses pecados. Fazer uma leitura da sua vida. Identificá-los. Confessá-los. E abandoná-los. Para sempre. De uma vez por todas. Então você fecha a porta para ele. E aí cumpre o que Pedro também diz. Tiago, resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Então, você tira Essa Você tira essa Esse caminho Essa entrada Das mãos dele. Do domínio dele. Faça isso. Muitos de nós Estamos vivendo uma vida relapsa. Estamos baixando a guarda. Estamos Fazendo concessão com pecados. E convivendo com eles Com muita normalidade. Dando assim lugar ao diabo. Por isso que a vida de muitas pessoas É um verdadeiro inferno. É um colapso. Colapso em todas as áreas. Meu irmão Feche todas as brechas Todas as portas Se arrependa Se arrependa Conserte a sua vida Tenha uma vida Digna Santa Em obediência a palavra E assim Resista A satanás Porque ele vai fugir E você voltará A gozar de paz E um pouco de Triunfo na sua vida Deus te abençoe Grande abraço Deus te abençoe